Como saber se ainda tem cloro na água? Tem como saber se ainda existe a possibilidade de ter cloro na água? Tem como saber se! E eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, bora lá! Fala aquarista velho, Maurício aqui! Pois é, a gente usa o anticloro para remover todo o cloro da água para que possamos colocar os peixes nessa água seja na água do aquário ou até mesmo na água da TPA Mas depois que usamos o anticloro, sempre bate aquela dúvida Porra, será que o anticloro removeu todo o cloro da água? Porra, será que ainda existem resquícios de cloro nessa água? E para acabar de vez com essa dúvida chata que sentimos Meu irmão, você tem que ter esse produtinho aqui, o Cloroteste da Labcom Toda vez que você fazer o uso do anticloro, seja na água do aquário ou na água da TPA Logo em seguida você tem que entrar com esse testezinho aqui, o Cloroteste da Labcom Pois é ele que vai te mostrar com precisão, é ele que vai te dar a certeza se ainda existe ou não existe cloro na água que você utilizou o anticloro Fez o teste e a água continua da mesma cor aí no frasquinho? É porque não tem cloro na água, o cloro foi todo removido, está tudo certo Agora se você fez o teste e a água ficou amarelada aí no frasquinho É porque ainda existe cloro nessa água, meu irmão É extremamente importante que após você usar o anticloro na água Você já faça o uso desse Cloroteste aqui Vai que acontece de você utilizar um anticloro porcaria, vagabundo Que acabe não removendo totalmente o cloro da água Ou vai também que você não use o anticloro adequadamente, da quantidade correta E acabe restando resquícios de cloro aí na água Aí você achando que o cloro foi todo removido da água Coloca os peixes nessa água e os peixes acabam morrendo Pois ainda existe cloro aí nessa água Porra, meu irmão, não deixe isso acontecer Evite problemas E sempre verifique se o cloro foi totalmente removido Fazendo esse simples testezinho aqui, ó O Cloroteste da Labcom Ai Maurício, mas eu não tenho Cloroteste ainda Não tem problema, é só estar clicando no link Que está na descrição desse vídeo Que você vai estar comprando o Cloroteste Igualzinho é esse aqui, agora pra você Agora eu quero recomendar pra você O melhor curso de aquarismo aí da internet, meu irmão Totalmente online Onde você vai aprender tudo sobre aquarismo Desde o básico avançado Você vai virar um verdadeiro profissional no aquarismo Através desse curso, garanto pra você Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo Pra você conhecer, se curtiu o vídeo e ainda não é inscrito Inscreva-se pra você aprender mais sobre aquário Mais sobre aquarismo E não perder os próximos vídeos Tamo juntos E tem um recado rápido aí pra você Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos E termostatos para seus peixes e aquários Você só encontra aqui Links na descrição Trainos Vou te rabiar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto